MÚSICA MÚSICA Como sentir o que eu não posso tocar E acreditar no que eu não posso ver Como entender a ausência do teu poder Quero sentir o toque das tuas mãos E acreditar que nada disso é ilusão Tudo que eu quero é ver teu rosto E recostar-me no teu ombro Te contar por tudo que eu já passei Por acreditar em que Deus te vê Embora eu não veja o vento assoprar Posso provar tua presença aqui Posso sentir teu suave toque em mim Quero provar a todos que o meu Deus Operar milagres que ninguém pode ver Dizem que todo crente é louco E que se apega a tão pouco Mas no invisível ele me faz saber E sentir tudo o que eu não posso ver E sentir tudo o que eu não posso ver Encontrar com Jesus E receber o seu amor Quero provar a todos que meu Deus Operar milagres que ninguém pode ver Dizem que todo crente é louco Dizem que todo crente é louco E que se apega a tão pouco Mas no invisível ele me faz saber E sentir tudo o que eu não posso ver Como sentir E está no ar mais um Conexão Você é o nosso convidado especial E para abrir o nosso programa hoje é aqui o Danilo Mello Tudo bem, Danilo? Tudo bem, graças a Deus, vocês Danilo, a segunda vez que você passa aqui no Conexão Segunda vez, segunda vez Seja bem-vindo Muito obrigado Apresenta para quem está em casa o seu companheiro aqui Esse aqui é o Daniel Nosso amigo que está no violão Também toca na minha banda E hoje está nos acompanhando por aqui Você está bem? Como é que é o ministério? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus Viajando bastante Produzindo bastante no estúdio Durante a semana Final de semana cantando A vida está bem corrida Graças a Deus Danilo Mello hoje aqui no Conexão Daqui a pouquinho Mas ele canta mais para a gente Mas é o seguinte Você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia Você que assiste e acompanha a TV Novo Tempo E o programa Conexão É só passar em nosso blog Está aparecendo aqui na sua tela NovoTempo.com.br Conexão Tem uma foto minha de Chapolin Do lado direito Você pode clicar E vai aparecer Essa imagem aqui Do estudo bíblico Resgate da verdade Você pode acessar E solicitar Preenche lá todo o formulário E esse presente vai chegar na sua casa Um presente aqui da TV Novo Tempo E do programa Conexão Eu não posso deixar de falar também Da nossa parceira A revista Conexão 2.0 Se você ainda não fez a assinatura Não perde tempo Passa no portal Está aparecendo na sua tela também Conexão20.com.br Você vai receber Você faz a assinatura E você vai ficar por dentro aí De todo o universo jovem Essa revista é muito legal E o portal também Ele é alimentado Ele é atualizado Todos os dias Você pode acessar E ficar por dentro aí Do nosso universo jovem E é o seguinte Hoje no Conexão Nós vamos falar sobre Trabalho em casa O trabalho do home office Para falar sobre esse tema Eu recebo aqui Hoje o Marcelo Tudo bem Marcelo? Seja bem-vindo ao Conexão Obrigado E a coach mais uma vez aqui com a gente A Cláudia Tudo bem Cláudia? Tudo bem Tudo bem Para quem está em casa Vamos explicar o que é O trabalho home office E qual a diferença Do trabalho convencional Qual que é a diferença? O que é que diferencia O trabalho home office? Bom, home office Como a palavra diz É o trabalho feito em casa A diferença Assim, a pessoa precisa ter perfil Para trabalhar em casa Porque assim Ela vai Ela precisa ter organização Ela precisa ter disciplina E nem todas as empresas Tem o trabalho home office Então quem trabalha em casa Não precisa ter necessariamente Um vínculo com alguma empresa Não Então Quem tem essa disponibilidade De trabalhar em casa Geralmente os consultores Os empresários Profissionais autônomos E também algumas empresas Já há tempos Já estão optando por esse trabalho Em casa Às vezes O tempo todo Às vezes Alguns dias da semana Depende muito do trabalho Que às vezes tem determinadas funções Que precisam ser feitas dentro da empresa Precisam desse contato dentro da empresa Outras não Então eles optam Por ficar em casa Agora Marcelo Você sempre trabalhou em casa? Não Na realidade O trabalho de home office Veio naturalmente Porque eu trabalho com filmagem E eu acabava fazendo Os meus trabalhos À noite Você filma partos Justamente Eu filma partos Então eu acabava fazendo O trabalho de edição à noite Então as coisas foram acontecendo Gradualmente Então inicialmente Você trabalhava numa agência É Na realidade não Eu prestava serviço E comecei a filmagem aos poucos Então fazia final de semana a filmagem E à noite fazia a edição E daí depois eu fui migrando Para que isso fosse acontecer naturalmente Trabalhar Hoje só com filmagem Daí sim Agora é o home office 100% Tá E você E quais são as vantagens De trabalhar em casa? Bom No meu caso Na realidade Hoje eu filmando parto Na realidade É que assim Eu não tenho hora Então eu tenho que Os meninos trabalham na edição E eu tenho que Na realidade Dar conta Depois disso Nos horários vagos Então se eu não tivesse em casa Eu estaria no escritório E não estaria em casa Entendeu? Então hoje Eu vou nos dois E fica mais fácil Casa e trabalho Entendeu? Temos o Danilo também O Danilo já passou Por essa experiência também Marcelo De trabalhar em casa E trabalhar Agora tem um estúdio separado Desligou um pouco Quando eu comecei Assim O trabalho de edição É parecido com o trabalho De filmagem Você faz a captação E perto do trabalho De um home office Olha só O home office É uma tendência Mundial De trazer o trabalho Para dentro da sua casa Então Ele está dentro De um contexto De trabalho remoto De trabalho móvel E tudo isso Tem a ver com Essa geração Que tem muita vida Tem muita coisa Que quer fazer Toca muitos projetos Ao mesmo tempo Antigamente você tinha um emprego Você tinha uma profissão Hoje nós temos projetos Em cada hora A gente está desenvolvendo Algo novo Um hobby vira um trabalho Um trabalho vira uma sociedade Dentro desse novo formato Dentro desse formato Eu consigo hoje Que na verdade É a minha prioridade É reunir pessoas Que pensem fora da caixa Eu consigo dentro desse formato Eu consigo Não só pela liberdade Mas pelo ambiente Existe um pouco de preconceito Sobre o trabalho home office Existe Sem dúvida Quem se propõe A entrar por esse caminho Tem que saber Que a gente está desbravando A gente está Na verdade Definindo Criando Formas das coisas acontecerem Experimentando Avaliando E construindo Nós somos uma agência digital De marketing digital Esse é o nosso foco É o que a gente gosta de fazer Para a gente Esse modelo de trabalho Esse formato de trabalho Ele funciona perfeitamente Não foi Ainda não está totalmente afinado E não foi assim desde o início É um caminho É uma busca De entender Inclusive Que tipos de profissionais Vão funcionar bem Dentro do modelo Que eu estou propondo Não é todo profissional Que vai se adequar E que vai se sentir seguro O ponto maior De ir formando Uma equipe Num home office É que Muitas vezes A pessoa que você quer contratar Ela não se sente segura A primeira coisa que eu percebi Assim Que foi muito diferente Em relação Já trabalhei em várias outras empresas Mas aqui Foi o lugar mais diferente Assim que eu percebi Porque tipo Você literalmente Se sente em casa Você trabalha com amigos Você cria Esse clima de família É um time E isso influi Diretamente no resultado E por ser também A gente trabalhar com criação Com comunicação Isso é muito importante Eu trabalho Eu sou editora Trabalho aqui Há um ano e três meses E eu acho que Trabalhar nesse esquema Home office Me faz me sentir No ambiente familiar Assim como eu trabalho Em casa também Como fotógrafa A rotina Desde o início Do trabalho Ela foi mudando Primeiro Porque no início Era só eu e o Marcelo Depois a equipe Foi crescendo Então O que acontece Antes Eu conseguia Por exemplo Se a casa está bagunçada Tudo bem A casa está bagunçada Hoje a casa não pode estar bagunçada Nove horas da manhã Tem gente chegando É uma casa Que tem uma rotina de empresa E que tudo acontece ali dentro Então Fica muita bagunça mesmo A gente tem que ir contornando Eu e o Marcelo Nós não temos horário Para terminar Isso é um fato Que a gente Vem batalhando A gente vem inclusive Pedindo ajuda Porque isso atrapalha A vida Como um todo Você deixa de encontrar Na verdade foi assim com a gente A gente parou de estar Mais com a família Com os amigos De viajar De ter tempo Para ler Para ler algo Que não seja De trabalho Não é todo mundo Que funciona Num trabalho home office E por exemplo Aqui no caso Quando A gente precisa receber visita A família é toda de longe Quando minha mãe Quando minha mãe vem Para ficar uma semana Eu preciso explicar Para ela Que ela não vai Poder fazer as coisas Que ela quiser Na hora que ela quiser Porque precisa Ter um silêncio Precisa manter Aquela rotina Porque aqui é mais trabalho Do que casa A pessoa precisa Ter disciplina Ela precisa Se automotivar Ela precisa acordar Todo dia E falar Eu vou conseguir Vamos que vamos Uma realidade atípica São dois escritórios Dentro da mesma casa Não é isso Marcelo Marcelo ele é casado Com a Carol Isso mesmo A Carolina tem Empresa dela Que é uma agência De comunicação digital Comunicação online E eu tenho Uma empresa de filmagens Então lá dentro Na realidade Construímos um escritório Para atender os clientes Na realidade Tanto da Carolina E na realidade A minha necessidade Que é trabalhar Com a edição Tudo certinho Agora como que é Administrar Esse Mudo de De situações O casamento O trabalho A vida pessoal Também Corre o risco De misturar Toda a situação É na realidade Assim No meu caso Na minha Por trabalhar Com filmagem Então eu não tenho Um horário Eu não tenho Um horário fixo As vezes eu fico No escritório Na partir da manhã E as vezes Eu não estou O dia inteiro No escritório Nem a noite Em casa Então eu só chego Para dormir e acordar A Carol já fica Lá direto Então é assim A gente tem que Se disciplinar Tem que forçar Isso Porque se não Entra na realidade Num ritmo E que você se perde E que quando você vê A gente já está Trabalhando 24 horas Final de semana Que na realidade É o meu caso Entendeu? Mas tem que forçar Para que você tenha Uma disciplina Assim e dar atenção A isso Que é o mais difícil E como administrar Cláudia? Então Isso que ele está falando É uma coisa importante A questão de colocar O horário Porque na empresa Você tem o horário Tanto trabalhar Como autônomo Ou como empresário Quanto funcionário Você tem que colocar o horário No caso deles Dá muito certo Porque o casal Trabalha junto Então eles se aceitam Eles fazem o horário deles E não tem filhos Ainda Então eles fazem o horário deles Claro que quando tiver filhos Vão ter que mudar Algumas coisas Porém O que acontece Que a gente vê Algumas reclamações Dessa mistura Do companheiro Ou seja Por exemplo Quando é a mulher Trabalhando O marido Ou quando é o marido Trabalhando a mulher Eles não Não entendem Então parece São diversos diferentes Está em casa mesmo Não está fazendo nada Então liga Você não está aí Não está fazendo nada Vai no supermercado Como não estou fazendo nada Estou trabalhando Estou no meu horário comercial Então isso gera Um conflito ali Outra coisa É saber Separar assim O ideal É que a pessoa Tenha um espaço Dentro de casa Que nem Na casa deles É um escritório Mas quando você mora Com a família Com outros membros Da família Com outros Com filhos Tem que ter um quarto Ali Um local separado Porque a gente Deixa você fazer home office Na mesa da cozinha Com a funcionária Com a empregada Com o rádio ligado Ou com o seu filho Gritando em volta E assim E assim Na hora que você estiver falando Com o cliente Criança Gritando Isso pega mal Não é legal Não é profissional Então você precisa Ter um cantinho ali De preferência Um cômodo Um quarto Onde você vai fazer O seu escritório ali Você vai fechar a porta O seu horário Aquele ali É como se fosse A sua sala A sua sala de trabalho Não funciona E a mulher Principalmente Que tem essa questão De trabalhar em casa Para ficar com os filhos Também precisa Se atentar a isso Porque ela não vai Dar conta de trabalhar E cuidar do filho Ao mesmo tempo Porque a criança Precisa de atenção Ela não consegue Ela começa a se sentir culpada Porque está em casa Então não é para todo mundo Não é para todo mundo Tem que ter algumas Características específicas Tem que ter algumas características Ok então No próximo bloco Voltamos a conversar Sobre trabalho em casa Home office Fique aí Vamos para o rápido intervalo Até já